Olá, olha quem tá aqui, eles adoraram gravar vídeo, apesar de estar brigando com o outro, a gente vai ter que separar esse casal, porque tá fazendo muita briga um com o outro aqui, mas eles adoraram gravar vídeo, né meninos? E eles estão aqui pra gente gravar outro vídeo. Não gente, essas calopsitas não são minhas, elas são da minha amiga Ariadne, eles vieram aqui pra fazer participação especial. Esses são, pra quem ainda não conhece, o falcão e a come-come. E se você tá chegando agora aqui nesse canal, se você ainda não conhece a gente, se inscreve aqui se você quer saber tudo sobre calopsita, sobre diversos tipos de aves, se você tem uma outra calopsita, uma outra ave, tipo um periquito, uma maritaca, enfim, se você tem um agaporn, se você tem qualquer outro tipo de ave, se inscreve aqui nesse canal, que esse canal é o mais completo aqui do YouTube sobre aves. Tudo que você quer saber, tem vídeo aqui no canal. E tem calopsita brigando também no meio do vídeo. E no vídeo de hoje, a gente veio falar sobre lâmpada aquecedora. A gente tá aí caminhando pro final do inverno, mas é bom que esse vídeo vai ficar aqui no YouTube por anos. Então todo inverno vocês podem consultar aqui, porque muita gente tem dúvidas sobre lâmpada aquecedora, sobre comprar ou não aquecedor. No Brasil tem lugares que não faz muito frio, né, onde não faz muito frio, mas tem lugares mais pro sul que faz bastante frio, e eu acho que é importante a gente saber esse assunto do vídeo. Existem aquecedores próprios para aves. Tem um site, gente, que chama Terra dos Pássaros. Eu já vi vendendo aquecedores lá. Tem aquecedor pra você que tem uma gaiola menor, tem aquecedor pra viveiro. Existem vários tipos de aquecedores. Só que esses aquecedores, eles costumam gastar uma quantidade razoável de energia também. E de repente, se você tem uma calopsita, duas, fica numa gaiola, de repente você até nem precisa de um aquecedor. Às vezes com uma lâmpada aquecedora você já consegue resolver aí a questão da temperatura. Eu sempre falo que se a temperatura dentro da sua casa tá confortável pra você, ela certamente tá confortável pra sua calopsita. Mas a gente às vezes coloca pijama, se enfia debaixo das cobertas, e a calopsita não tem oportunidade de fazer isso, né? Então é importante cobrir a gaiola pra manter a ave mais quentinha. Mas em algumas cidades onde faz muito frio, só cobrir a gaiola não é suficiente. Às vezes precisa realmente de um aquecimento extra aí. A lâmpada aquecedora é isso daqui, ó. É uma lâmpada de cerâmica. Por que que ela é preta assim? Porque ela emite somente o calor. Ela não emite luz. Então você pode deixar acesa aí durante a noite, o dia inteiro. Essa lâmpada, ó, ela só esquenta. Ela não clareia o ambiente. Gente, essa lâmpada, como eu tô falando pra vocês, ela é de cerâmica. Vocês encontram em casa de... Às vezes em clínica. Essa daqui foi comprada numa clínica de aves. Mas eu acredito que nesses pet shops maiores, ou às vezes até casa de... É coisa de agricultura, deve ter isso daqui. Chama lâmpada de cerâmica. Ela gasta menos energia do que um aquecedor. É lógico, em algumas situações você vai precisar ter um aquecedor. Se você tem um viveiro maior, só a lâmpada não vai ser suficiente. Então você precisa de um aquecedor. Mas, dependendo da situação, você pode resolver aí com uma lâmpada aquecedora. Essa lâmpada, se não me engano, ela é de 25... 25 watts? É isso mesmo. Ela é de 25 watts. Ou seja, ela emite o calor referente a 25 watts. O pessoal mais novo aí não sabe o que é isso. Existem as lâmpadas que são incandescentes, que é aquela lâmpada mais antiga, antes de ter a lâmpada de LED, que ela esquentava. Então, isso aqui esquenta como uma lâmpada de 25 watts. Você pode deixar com uma proximidade razoável da gaiola, da sua calopsita. Ela vai emitir calor, como eu falei, sem emitir luz. Então, você pode deixar ligado durante o dia e durante a noite. Eu já ouvi falar que o lugar onde ela vai se encaixar, o bocal tem que ser de cerâmica também. Mas, eu não sei se essa informação procede. Esse daqui, o bocal, ele é, obviamente, de metal, né? Para transmitir, para conduzir a eletricidade. Aqui em volta, eu não sei se isso aqui é cerâmica. Acho até que não é. Mas, enfim, acho até que isso aqui é plástico. Mas eu já ouvi falar que tem essa questão aí. Outra coisa importante, você não vai colocar a lâmpada em cima da calopsita. Ô, Jesus! Bom, depois disso, vocês já entenderam o motivo, né? Não é para colocar a lâmpada em cima da calopsita, direto nela. Vocês vão colocar próximo. Vocês vão colocar a lâmpada próximo da gaiola. Coloca a sua mão. Deixa a sua mão um tempo lá para ver o tanto que está esquentando. Deixa a sua mão perto de onde a calopsita fica. A lâmpada está num lugar, a calopsita está em outro. Você coloca a sua mão onde a calopsita fica. Para ver se não está esquentando muito. A lâmpada é para deixar o ambiente morno. Não é para o ambiente ficar quente, para virar uma estufa. Vai virar um forno e cozinhar a calopsita, não. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Aqui no canal tem um vídeo chamado Calopsita Cuidados no Inverno. Também tem um outro mais novo que se chama Calopsita Cuidados em Dias Frios. Então, dá uma olhada lá para você saber mais informações sobre isso. Tem também Calopsita Cuidados no Verão, que eu falo sobre... Tem calopsitas de ventilador, que eu falo sobre ventilador, ar-condicionado. Então, dá uma olhada lá. Os neném mastigando o bico, gente. Relaxando aqui no meu ombro. Olha lá, olha lá. Vê se dá para ver. Olha lá. Ai, não tem estrutura para isso aqui, não, gente. Olha lá. Então, dá uma olhada nesses outros vídeos que vocês vão gostar. Mas eu acho que é isso. Acho que não ficou faltando falar nada. Não, se tiver faltado alguma coisa, eu coloco aqui embaixo no box de descrição. Se você tem alguma dúvida sobre esse tema ou sobre algum outro tema, pode deixar aqui embaixo. Eu demoro a responder, mas eu sempre respondo. E recomendo também você pesquisar aqui no canal, que tem vídeo sobre tudo que vocês querem saber. Brena, como é que corta a asa? Brena, como é que corta a unha? Brena, como é que sabe o sexo? Brena, como é que é a mansa? Brena, calopsita come o quê? Brena, como é calopsita não quer comer ração? Tem tudo que vocês imaginarem, gente. Hoje eu não tenho assunto lá para falar aqui nesse canal, de tanto tempo que eu já fiz. Mas é isso. Obrigada por assistir. E até o próximo vídeo. Olha, como escondeu lá atrás. É.